Se você ama esporte, política, economia, cultura, se você ama informação, vai amar saber que o Jornal da Cidade está de cara nova. Projeto gráfico atualizado, novas editorias e um caderno especial de esportes toda segunda-feira, trazendo a rodada do fim de semana. Jornal da Cidade, todos os dias e agora com um novo visual. Jornal da Cidade, todos os dias e agora com um novo visual.